E aí pessoal, ó, começando aqui o forró, e aí meu irmão, tudo bom né? Ó, o forrozinho começando já né? Cadê a morena? Cadê a morena? É isso aí, na hora. E é isso aí pessoal, quero mandar um alô pra o GB, lá na cidade de Paulo Afonso, na Bahia, mandar um alô também pra Zuleide, em Fortaleza, mandar um alô também pra Silvirina, Gravatá, Pernambuco, um alô também pra o meu filho Rian, minha filha Rayane, minha esposa Nava, e pra todos os inscritos aí do canal, e aí beleza né? Aí vocês veem aí pessoal, o forrozinho ali já tá começando. É o canal de Inês Silva. Vocês já vêem lá a movimentação lá no forró, beleza. Eu tiro, paguei. Tem que tirar, tem que tirar. Aí vocês veem aí pessoal, a movimentação do forró. E aí meu irmão, belezinha né? É da hora. Ó pessoal, tô aqui com o seu neco do Nordeste, viu? Não mano, tem galerinha, tem uma pirata de todo o estado de Alagoas, olha. Segue lá o canal, dá um like, olha lá. E também segue lá o Instagram, no canal dele, que vai lá, tá lá, tá lá. Isso aí, eu vim aqui ó, na pirata, pedi o forró do Neste, olha. Vai lá no canal deles, E aí pessoal, tô aqui com o Dedé lá de São Paulo, inscrito no canal. E aí Dedé, tudo bom né Dedé? Tudo bom dia, tudo bom dia São Paulo. De Cotia é? É. Aí ó, ó pessoal, de Cotia. Ele é, veio diretamente aqui pra conferir o nosso forrozinho aqui na cidade de Arapiraca. Aí deixa a mão, é, vamos embora. Estrada de batadeira, eu sinto no meu peito, Atei tudo pra perder, as caras vão fugir. Estrada de batadeira, eu sinto no meu peito, Atei tudo pra perder, as caras vão fugir. Essa é a dor de má, essa é a dor da chuva que desalentou Mesmo que eu queira, ela vai me dar no pensamento Essa é a dor de má, essa é a dor da chuva que desalentou Mesmo que eu queira, ela vai me dar no pensamento Essa é a dor de má, essa é a dor de má, essa é a dor da chuva que desalentou A dor de má, essa é a dor de má, essa é a dor da chuva que desalentou Estou aqui, Doreira. Estou aqui, Doreira, estou aqui. Mas é uma festa que vai, uma saudade que rola Mas é uma festa que vai, uma saudade que rola Que o sangue é salvador, só que acabou, e não tem que devorar Que o sangue é salvador, só que acabou, e não tem que devorar Mas é um tempo que vai, uma saudade que não tem Que o sangue é salvador, só que acabou, e não tem que devorar Música Música Eu quero me preparar Eu quero me preparar Pra tirar fogo Mas realmente eu quero Tirar o fogo Do que qualquer outro Do que qualquer outro Realmente eu quero Tirar o fogo Do que qualquer outro Do que qualquer outro Música 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 eu digo assim, porque quando eu cheguei aqui, em Arapiraca, eles estavam lá lavando pro chão de orelha de uma frisca caça, olha, é assim, e eles querendo desistir, é putada danada, mas aí é uma putada que resolveu, chegou com 13 anos, hoje tem 25 cada um, 13 trechos, aí por coincidência, chegaram lá em casa, tá tocando como gente grande, graças a Deus, são meus amigos, topado todo, todos, mas eles dois praticamente, eu vi eles crescendo, andando lá em casa, na casa de meus pais, agradeço de coração, vi que você é topado, agora